Desliza pela neve Desce sem parar O lindo trenó E as renas a puxar É o Pai Natal De barbas branquinhas Vai a nossa casa Levar as prendinhas É Natal, é Natal Sinos a tocar Que bom é receber Só quero cantar É Natal, é Natal Sinos a tocar Que bom é receber Só quero cantar Tchau, tchau Tchau, tchau.